Olá meus amigos, minhas amigas, primeiramente bem-vindos. Se vocês chegaram nesse vídeo, provavelmente estão procurando saber um pouco mais sobre os possíveis resultados de uma biópsia de próstata. A biópsia de próstata é um momento que gera muita ansiedade para o paciente, para o homem, para a própria família, porque uma vez que o seu PSA está alterado, elevado e o seu médico pede esse exame, geralmente a dúvida é, tenho câncer, não tenho câncer. E o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês que, na verdade, existem sete possíveis resultados de uma biópsia de próstata e apenas um deles está relacionado ao câncer. Quero mostrar para você que nem sempre, quando o PSA está alterado, significa que você tem câncer de próstata. Então, se a gente chegar no final desse vídeo e que você saiba e que você saiba exatamente quais são essas possibilidades, eu vou ficar bem satisfeito com a sensação de missão cumprida, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui dessa apresentação é falar sobre os sete possíveis resultados de uma biópsia de próstata. Felizmente, apenas uma dessas possibilidades representa o câncer de próstata. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Benigno, urologista, trabalho aqui em São Paulo, capital. Sou diretor da clínica Uruonco e coordeno uma das equipes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo também. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, basta acessar o nosso site, o www.clinicauronco.com.br ou então as nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, nós temos mais de 520 vídeos educativos sobre urologia, uroncologia. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar o que procura. Mas vamos direto ao conteúdo. Bom, então, essa decisão de fazer a biópsia ou não fazer a biópsia é algo que é um fantasma, que paira na... deixa eu só abrir aqui. Que o nosso... pequeno probleminha técnico. Só um instante. Vamos aqui já voltar, ok. Perfeito, feito. Bom, espero que vocês estejam vendo agora. Pronto. Então, só voltar aqui para o slide de apresentação, que já tinha passado para vocês antes. Então, esse aqui é o meu slide de apresentação, Bruno Benigno, urologista, uroncologista. Basta escanear esse código de barras para acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Agora, sem problemas técnicos. Então, esse é um momento muito difícil na vida dos homens, porque quando o urologista, a urologista fala que ele precisa fazer uma biópsia de próstata, sempre vem a preocupação. Será que eu tenho câncer, né? Então, uma preocupação natural. Mas a boa notícia é que nem sempre, quando o seu PSA está alterado, significa que você tem câncer de próstata. Certo? Bom, a próstata é esse órgão que eu já falei várias vezes em outros vídeos, que conecta tanto a bexiga, aqui que vocês estão vendo cortada, a próstata aberta como se fosse uma maçã, dentro da próstata passa a uretra, o esfíncter urinário fica aqui embaixo da próstata, a urina cai na base do pênis e escorre para o meio externo. Então, essa é a anatomia de uma próstata normal. Portanto, é um órgão que faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor. Por quê? Porque ela produz o líquido seminal, juntamente com a vesícula seminal, o que vai nutrir os espermatozoides. Acontece que tudo que agride a próstata também pode aumentar o PSA, que é aquela proteína que nós dosamos no sangue. Portanto, só os homens têm o PSA. Nas mulheres, nós não dosamos essa proteína no sangue. O problema é que o PSA alterado não quer dizer que é câncer. O PSA alterado pode ser uma série de fatores que podem agredir a sua próstata, como a hiperplasia benigna da próstata, demonstrada aqui à esquerda, que é um fenômeno natural que acontece com todos nós homens a partir dos 40 anos de idade, onde essa parte central da próstata, chamada de adenoma ou zona de transição, ela começa a aumentar e comprimir aqui o canal que é a uretra. Então, percebam aqui do lado esquerdo da tela, a gente vê a cápsula da próstata grossa e a parte amarela aqui representado o adenoma, que é o gomo, como se fosse uma mexerica. É o gomo da mexerica. E a parte de fora é a casca, a cápsula da próstata. Do lado direito aqui da tela, mostrando uma próstata normal e uma bexiga normal. Percebam que com o passar do tempo, a bexiga também vai engrossando, ela vai ficando mais espessa, porque ela tem uma resistência muito grande para esvaziar. Portanto, ela tem que aumentar a força. Isso também pode ser uma causa indireta de aumento do PSA, a pressão urinária durante a micção. Bom, uma vez que a gente faz a biópsia de próstata, esse material tem que ser analisado no microscópio. Então, primeiro, não é possível dar diagnóstico de câncer de próstata só olhando para a próstata, numa ressonância, no ultrassom. É preciso retirar o tecido e mandar para um laboratório para que esse tecido seja visto no microscópio, com aumento de 100 a 400 vezes. E se a gente olhasse para a próstata a olho nu, a fresco, nós veríamos vários pontinhos, vários pontinhos que são chamados de glândulas. E essas glândulas, elas se agrupam como se fossem caixos de uva. Então, imagine que a próstata são vários caixos de uva agrupados em forma de, como se fosse uma palmeira. Então, esses caixinhos de uva são chamados de ácinos. E eles que produzem a secreção que vai nutrir os espermatozoides e produzem também o famoso PSA. Esses ácinos, eles estão representados aqui nessa parte central da próstata. E eles estão presentes em todas as regiões, mas a próstata não é um bloco. Ela possui algumas zonas importantes. Uma zona, que é a chamada zona central, que ela fica em contato com a bexiga. A outra zona, que é a zona de transição, aqui em roxo, que a gente está vendo que é como se fosse aquela área dos caixinhos de uva. E a outra zona, aqui vermelha, nós chamamos de zona periférica. E existe a tampinha da próstata, que é a zona anterior. Portanto, a próstata, ela não é um bloco único. Entendam como se fosse uma pecinha que a gente pudesse desmontar várias áreas. Acontece que o câncer, 90% dos homens que têm câncer de próstata, a doença aparece na área vermelha, que é a zona periférica da próstata. E por isso que nós fazemos o exame de toque para tentar pegar essa área externa onde surgem os nódulos. Já o aumento benigno da próstata acontece nessa área roxa. Que nós chamamos de zona de transição. E olha só quem está no meio dessa área roxa, aqui em amarelo. É a uretra. Então percebam, por isso que quando essa área roxa da próstata, a zona de transição cresce, ela espreme a uretra e o homem começa a ter dificuldade para urinar. Portanto, todas essas alterações que acontecem nessas áreas diferentes da próstata, todas podem alterar o PSA. Então vamos adiante. Outro ponto aqui importante, mostrando o corte dessas regiões. Então aquela estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, aqui a gente está vendo de uma forma mais esquemática e numa forma de corte. Então imagine que se eu faço um corte nessa região aqui, que a gente chama de próxima base da próstata. O que eu vou ver nessa região da base da próstata? Eu vou ver um pouco na zona periuretral, que é a zona de transição. Eu vou ver um pouco de zona central. Então aqui é a zona de transição, zona central. Aqui é a zona periférica e essa aqui é a zona anterior da próstata. Então percebam que dependendo do nível do corte que eu faço, eu posso ter componentes diferentes do tecido prostático. E do lado direito, o que vocês estão vendo? É uma arquitetura olhada no microscópio, aumentando 300 vezes. 300 vezes o que a gente pode ver no olho nu. E o que nós vemos? Uma próstata normal. Essas áreas aqui brancas que vocês estão vendo dentro são as áreas de muco, que é produzido pela próstata. E em roxo são as células. Cada pontinho preto desse que você vê na imagem é uma célula de próstata individual. E elas se organizam em forma de cachos. Então percebam aqui em cima uma próstata normal, formando esse cachinho aqui. E embaixo já uma próstata aumentada de hiperplasia benícica. Percebam que a quantidade de cachos é bem maior por unidade de divisão. Tá bom? Vamos adiante. Bom, então vou mostrar para vocês que toda vez que esse tecido é removido da região da próstata, das áreas da próstata, nós tingimos um tecido, o tecido numa lâmina de vidro. E esse tecido é olhado no microscópio. E o patologista, que é o médico que analisa isso, vê exatamente esse padrão de células. Então a gente vê cachos de células, de glândulas agrupadas, permeadas por esse tecido que conecta os cachos, né? E por onde entram os vasos sanguíneos. Então isso aqui é um tecido, um tecido normal da próstata. Então vamos lá, os sete possíveis resultados. Primeiro resultado, tecido normal, tá? Então você faz a biópsia de próstata e o resultado da sua biópsia de próstata vem sem câncer, tecido normal, em todos os fragmentos. Então esse aqui é o aspecto de um tecido normal. Então cada espacinho branco desse é uma glândula. E elas estão cortadas como se fosse um cacho de uva cortado em transversal. Então você vê vários pontinhos brancos bem formados, né? E as células ao redor dessas áreas brancas, essas ilhas brancas. Então isso é um tecido normal da próstata. Segunda possibilidade de uma biópsia de próstata. Hiperplasia benigna da próstata, que é o mais conhecido, né? Qual o tratamento para hiperplasia benigna da próstata? Primeiro, medicação. E quando o remédio não funciona, podemos fazer uma raspagem ou retirar a sua parte roxa da próstata, né? Aquela parte que nós chamamos de zona central. Então, do lado esquerdo, você pode ver aqui uma próstata normal, né? Cortada, né? E do lado direito, você pode ver também aqui uma próstata aumentada. Que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Bom, quando nós fazemos um corte de uma área de hiperplasia, o que se vê, né? Se vê várias, uma proliferação de muitas glândulas, né? E é por isso que a próstata fica volumosa e acaba espremendo a uretra aqui no meio, tá? Aqui você está vendo um corte transversal. No microscópio, esses nódulos de hiperplasia benigna da próstata, eles aparecem como glândulas grandes. Lembra daquelas que eu acabei de mostrar? Elas são pequenas. Aqui já aparecem como glândulas grandes. Então, imagina isso. Milhões dessas glândulas grandes, elas vão o quê? Fazer volume e esse volume vai comprimir a uretra. Basicamente é isso. Mas isso não é câncer, tá? E isso também não vira câncer. Isso é muito importante você entender. O fato de ter uma próstata grande, glândulas, não quer dizer que essas glândulas necessariamente vão se transformar em câncer. Terceiro resultado positivo de uma biópsia de próstata. Atrofia. O que é atrofia? Para você entender, eu fiz esse exemplo aqui esquemático. Então, imagina que a gente faça uma biópsia aqui desse couro cabeludo como o meu, esse rapaz careca aí. Se nós fizéssemos uma biópsia dessa região lateral aqui do folículo do pelo, o que o médico patologista vai ver no microscópio? Ele vai dizer o quê? Um tecido normal, um folículo do cabelo normal. Mas se eu faço uma biópsia dessa área aqui do meio, onde é mais careca, o que ele vai ver? Ele vai ver um folículo piloso pequeno, uma glândula do pelo pequena, tudo pequenininho. Isso a gente chama de atrofia. Então, a atrofia acontece na nossa cabeça também. Então, em áreas em que o cabelo é normal e em áreas em que o cabelo vai ficando careca. Isso é o efeito da testosterona. Esse mesmo efeito acontece lá na próstata. E essa atrofia das células da próstata vai fazer o quê? Vai fazer com que elas morram, liberem o PSA no sangue e o PSA no sangue aumenta e o urologista pode achar que o paciente tem câncer de próstata, sendo que, na verdade, ele não tem. Só que os exames de imagem não conseguem dizer se aquilo ali é uma atrofia ou não. Por isso que a gente precisa fazer uma biópsia em alguns casos. Você entendeu? Então, nem sempre um homem com PSA aumentado tem câncer de próstata. Ele pode ter simplesmente uma atrofia. E como é que aparece a atrofia? Então, aqui a gente vê novamente um corte do tecido ampliado no microscópio. Desse lado aqui esquerdo você pode ver essas bolinhas brancas, que são as glândulas, os cachinhos. E do lado aqui direito, o que a gente vê? A gente vê o tecido liso, como se fossem fibras. Aqui, praticamente, você não vê esses cachinhos brancos. Praticamente, a gente não vê isso. Só um minuto, só dar um espirro aqui. Acontece, é do ao vivo. Então, vamos lá, voltando. Então, a gente não vê esse cachinho bem delimitado nessa área. Apenas na área aqui do lado direito, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de atrofia. Então, as glândulas vão morrendo e dando espaço para um tecido chamado tecido de fibrose. Ok? Vamos adiante. Quarta possibilidade de uma biópsia de próstata. A famosa prostatite aguda. Então, o que é a prostatite aguda? Como o nome diz, é um quadro agudo de inflamação. O paciente tem febre, mal-estar, calafrio. Quando a gente faz o exame de toque na próstata do paciente, a gente vê uma próstata amolecida, muito dolorosa. O paciente tem queda do estado geral. É como se fosse um quadro febril mesmo, muito intenso. A gente nem faz biópsia nessa situação. Porque o paciente, às vezes, precisa até ser internado, tomando antibióticos. E acontece a prostatite aguda quando alguma coisa agride a próstata. Que pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus. Enfim, pode ser um trauma. Tudo isso pode causar esse aumento do volume da próstata por conta de uma inflamação. Qual é o tratamento para isso? O tratamento para essa região, essa prostatite aguda, basicamente é antibióticos. Em alguns casos, o paciente precisa ficar sondado. Só lembrando, voltando um pouquinho lá na atrofia, eu não falei o tratamento. O tratamento da atrofia não existe, na verdade. É como se fosse o tratamento para calvície. Você pode até dar a finasterida para bloquear, mas em algum momento a próstata vai desenvolver áreas de atrofia. Então, a atrofia não é considerada uma doença, assim como a calvície não é considerada uma doença na maioria dos homens, ok? Bom, falando ainda da prostatite aguda, a próstata pode ser agredida por bactérias, fungos, vírus, enfim. Tudo que agride a bexiga também pode agredir a próstata e também pode causar um quadro de prostatite aguda. E esse aqui é o aspecto da imagem no microscópio de uma prostatite aguda. Então, a gente vê, olha aqui a glândula. Normalmente a gente veria o que? A glândula branquinha dentro e aqui ela está cheia de muco, cheia de líquido. E olha esses pontinhos roxos aqui embaixo, como se fossem formigas entrando, são as células de defesa, são os piócitos, os leucócitos, que levam à inflamação para destruir as bactérias. E se a gente ampliar ainda mais essa imagem, a gente vai começar a ver vários pontinhos de bactérias. Não dá para ver aqui nessa imagem porque teria que aumentar mais mil vezes o campo para você começar a ver as bactérias, porque as células são maiores do que esses micro-organismos, ok? Quinta possibilidade, a prostatite crônica. Então, prostatite crônica é um quadro difícil de diagnosticar e ela pode ser de dois tipos. A prostatite crônica do tipo bacteriana ou a prostatite crônica não bacteriana. Vocês já vão entender porquê. Então, geralmente o paciente apresenta com um desconforto leve para urinar, ele não tem febre, não tem calafrio, não tem queda do estado geral, mas às vezes tem uma dor no pé da barriga, dor pré-ejacular, às vezes o sêmen muda de cor, tenta urinar, mas às vezes tem uma certa dificuldade. Os sintomas até se confundem com os sintomas da hiperplasia benigna da próstata. Como é que a gente faz o diagnóstico? Os exames de urina clássico, mas existe um teste que chama teste de Myers, que é onde o urologista faz um exame de toque retal e pede para o paciente urinar. E a gente pega o jato do meio, o primeiro jato e o jato do meio, e manda para o laboratório. E olha quanto de bactéria cresceu no primeiro jato e no jato do meio. Quando no jato do meio, que é aquele que veio da próstata, cresce mais bactéria do que no jato da uretra, a gente diz, olha, é uma prostatite crônica bacteriana. Então, isso é o chamado teste de Myers. Então, toque retal seguido pela mixão para fazer o diagnóstico de uma prostatite crônica. Existem bacteriana, só que existem outras causas de prostatite crônicas. Por exemplo, se você fez uma radioterapia para a próstata e eu fizer uma biópsia em seguida, eu vou ver uma inflamação na próstata, mas não é causada por bactéria. Isso a gente chama de prostatite por radiação, crônica por radiação. E tem a prostatite crônica por medicamentos. Por exemplo, uma pessoa que fez uma quimioterapia para um câncer de pulmão, câncer de intestino, e essa quimioterapia vai passar pela próstata também e pode dar uma prostatite crônica. Então, existem as prostatites crônicas bacterianas por radiação e as prostatites crônicas por medicamentos. E aqui são as áreas que a gente vê no tecido, de infiltração desses pontinhos roxos, que são os leucócitos, com as áreas de glândulas normais. Então, tem áreas de inflamação com áreas de glândulas normais. Isso a gente chama de prostatite crônica. Penúltimo resultado de uma biópsia de próstata. ASAP. O que é o ASAP? Então, você vai olhar lá no resultado da biópsia e vai ver ASAP. ASAP é uma sigla de inglês, que significa proliferação atípica de pequenos ácinos. Que é o quê? Várias pequenas glândulas, que ao invés de formarem um cacho de uva, elas são pequenininhas. Então, parece que não tem uma luz dentro. A gente olha e fala, poxa, será que tem, será que não tem? E o médico, o patologista que está dando laudo, ele fica na dúvida. Poxa, será que é, será que não é? Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui do lado. Olha essa glândula aqui, bem bonita, bem feita. Tem a luz branca no meio e tem as células ao redor. Olha essa outra glândula aqui. Tem a luz branca no meio e tem a célula ao redor. Olha essa outra aqui. Olha essa aqui embaixo também. Olha essa aqui. Só que agora, olha esse emaranhado de glândulas aqui. Algumas têm a luz, outras não têm. Umas têm, outras não têm. E aí, o patologista olha para aquilo e fala, poxa, peraí, quando não tem luz é câncer. Quando tem luz não é câncer. Será que isso aqui é ou não é câncer? Dou um laudo de câncer ou não dou laudo de câncer? Então, a zap é uma dúvida. E toda vez que o patologista está em dúvida, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar um teste no tecido que chama imunohistoquímica. Ele vai pegar um corante especial, que é um anticorpo, vai jogar no tecido. Então, aqui é o que vocês estão vendo. Vai jogar no tecido. Deixa eu ver só se não saiu do meu enquadramento. Ele vai jogar no tecido esse anticorpo. Esse anticorpo vai se colar nas áreas normais do tecido. E quando esse anticorpo não se cola, quer dizer que ali pode ter câncer de próstata. Ou seja, a gente quer que o anticorpo se cole, que ele dê a coloração de um tecido normal. Mas quando o anticorpo não cola, ele não gera a reação química que vai dar uma cor marrom característica. Isso a gente chama, está vendo, o tecido aqui ao redor ele não corou, mas em algumas células ele corou. Então, a imunohistoquímica é uma forma que alguns pacientes vão fazer, não são todos, só quando um patologista vê o diagnóstico a zap. Na sua biópsia, tá bom? E sétimo e último diagnóstico, possível diagnóstico, câncer de próstata. O tão temido câncer de próstata. Bom, o diagnóstico do câncer de próstata, então, é dado também, novamente, pela análise da biópsia, que é retirada da próstata, por um médico patologista. Ele vai olhar quais são os focos com câncer de próstata em cada fragmento. E ele vai determinar a agressividade do câncer em cada fragmento. Baseado nisso, ele vai dar a escala final chamada de glissom. Então, percebam aqui, eu peguei cinco áreas diferentes. Olha, área 1, tecido normal. Área 2, as glândulas já perdem um pouquinho a luz. Área 3, elas praticamente começam a se fundir e tem pouca luz. Glissom 4, praticamente a gente não vê mais a luz das glândulas. E glissom 5, praticamente, é um bloco, um tecido compacto. Bom, feito isso, a gente confirma o diagnóstico de câncer. Entra uma outra etapa, que é chamado estadiamento, que é avaliar a extensão da doença. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre como é que é essa escala de glissom, como é que ela funciona, convido você a escanear esse código de barras e assistir esse vídeo que eu gravei há pouco tempo, explicando como nós, médicos, determinamos a agressividade do câncer de próstata. Então, isso aqui é para aqueles homens que têm câncer de próstata e querem entender um pouco mais quais são os tipos de câncer de próstata e quais são, como nós calculamos a agressividade. Então, esse vídeo está bem completo e ele é complementar a esse que eu acabei de gravar agora para vocês. Certo? Para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui o resultado de um laudo real. Eu tirei a identificação do paciente, claro. Então, vem aqui o resultado. Então, esse aqui é um laudo de biópsia que eu recebi de um dos meus pacientes. Então, vem dados clínicos PSA de 6.8, ressonância com o nódulo PIRHADIS 4. Foram retiradas 18 áreas da próstata desse paciente, sendo que dessas 18 áreas, 4 áreas foram da área suspeita, que era um nódulo bem identificável na ressonância magnética. E no laudo, olha só, para cada área, cada número desse é um fragmento separado. E o laudo vem individual. Então, por exemplo, esse aqui, primeiro fragmento, ausência de neoplasia. Então, não veio câncer, tá? Com predomínio miostromal. O que significa isso? Que é a hiperplasia benigna da próstata. Olha esse outro fragmento aqui, ó. Deixa eu ver se tem, ó. Predomínio miostromal, miostromal, fibromuscular. Esse aqui tem câncer de próstata, ó. Adenocarcinoma usual, glison 6, acometendo 10% da amostra. Esse outro fragmento 12 tem um glison 4 mais 3, cometendo 30%. Então, já é uma área de câncer mais agressiva. Então, pode ter uma área com pouca agressividade e outra com muita agressividade no mesmo fragmento, tá? E esse outro exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, é de um paciente que é um paciente diferente. E ele veio com atrofia, tá vendo? Ó, atrofia, 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 atrofia. Predomínio miostromal, que é a hiperplasia benigna da próstata. Então, esse aqui já não teve câncer. Então, eu vou voltar, ó. Esse aqui com câncer. Então, deu câncer. E HBP, a hiperplasia benigna. Esse aqui veio hiperplasia benigna e focos de atrofia. Então, percebam que eram pacientes que tinham um quadro muito parecido, mas um veio câncer e o outro não veio câncer. E no final do laudo, vem uma análise explicando o que foi encontrado em cada fragmento. Por exemplo, nesse paciente aqui, nós encontramos foco de adenocarcinoma aqui, ó. Em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fragmentos. Desses fragmentos, até 50% de um dos fragmentos estava comprometido com câncer e a agressividade do tumor a gente sempre pega maior. No caso aqui foi um glissom sete, um três mais quatro. Portanto, um caso cirúrgico. Bom, gente, eu sei que é muita informação, mas a ideia é exatamente pegar esse tempo, compilar essas informações e tentar triturar e mastigar e explicar para você que nem sempre quando o seu PSA está aumentado significa que você tem câncer de próstata. E o fato de você ter ido para uma biópsia não está determinado que você tem câncer. Existem outras possibilidades. Recapitulando, tecido normal, prostatite aguda, prostatite crônica, atrofia, câncer de próstata e o WhatsApp, que é um laudo indeterminado que vai precisar passar pela imunohistoquímica. Mais uma vez, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se você gostou, compartilhe, se inscreva aqui no canal para você receber continuamente as novidades que nós estamos sempre gravando. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho